A diretoria da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o reajuste da tarifa anual da distribuidora Electro, que atende cerca de 2 milhões de unidades de consumo no interior de São Paulo e 5 em municípios do Mato Grosso do Sul. No efeito médio, o reajuste a ser percebido pelos consumidores será de 8,91%. As novas tarifas entrarão em vigor no próximo dia 27 de agosto. Para consumidores residenciais, o reajuste será de 8,48%. Para consumidores de alta tensão, como indústrias, vai variar de 7,69% a 11,78%. A agência aprovou também reajuste médio de 6,56% da tarifa da CEAL, que é a Companhia Energética de Alagoas, e de 0,08% para a CEMAR, Companhia Energética do Maranhão. Segundo a agência, a inflação no período, medida pelo IGPM, custos com aquisição de energia e aumento da conta de consumo de combustíveis, encargo que custeia geração de energia nos sistemas isolados, são os principais motivos dos reajustes. A Mectron, uma das principais empresas do setor de defesa do país, sediada em São José dos Campos, começou a operar dois novos laboratórios de alta precisão tecnológica de múltiplo emprego. A indústria investiu em torno de R$ 1 milhão nos novos laboratórios, que permitem empresas testarem e integrar equipamentos a serem embarcados em aeronaves civis e militares, denominados de aviônicos, e testar mísseis desenvolvidos e fabricados pela companhia. O laboratório de simulação de voo possui dois robôs industriais que simulam o comportamento do míssel e do alvo, como se estivessem em um cenário real de operações. Esse míssel vai equipar a frota de aeronaves Gripen, da fabricação sueca, da Força Aérea Sul-Africana. A Mectron também trabalha com a expectativa de vendê-lo para outros países e para a Força Aérea Brasileira. Acompanhe as principais notícias do esporte com Gil Cimar Arruda. Muito bem, Gisele e amigos do RVC Notícias, estamos aqui mais uma vez para falar de esportes. E nesta terça-feira tivemos mais uma rodada da Série B, a décima sexta. Confira os resultados. Além desses resultados, também tivemos um empate entre 2x2 de São Caetano e Paraná. O São Caetano jogando em casa conseguiu uma boa vantagem, mas acabou levando um empate. E o Guaratinguetá conseguiu sua primeira vitória fora de casa, vencendo o Asa de Arapiraca lá em Alagoas. Ciel fez o primeiro gol do jogo, de bênalti, depois o Guará empatou com o Lúcio Flávio e Marcelo Soares, estreando pelo Guará, fez o gol da virada. Final Guaratinguetá 2, Asa de Arapiraca 1. Da Série B para a Série A. Nesta quarta teremos a décima sexta rodada. Confira as partidas. No Serra Dourada, o Goiás recebe o líder Fluminense às 7h30 da noite. Também às 7h30, o Botafogo enfrenta o Ceará. O Havaí recebe o Internacional. Às 9h da noite, o Grêmio Prudente joga contra o Atlético Paranaense. Às 10h, o Grêmio recebe o Santos. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians e o São Paulo enfrenta o Vasco da Gama. Falando do Corinthians, o Timão continua se preparando para enfrentar o Cruzeiro. O técnico Adilson Batista pode escalar três zagueiros. Um deles, o novo jogador do Corinthians, Thiago Heleno. Adilson Batista falou sobre isso. Pode ser, por que não? Dores, cansaço, cartões, desgaste. O que foi o jogo de domingo. Isso o treinador tem que pensar. Né? Faz parte do jogo. E nesse jogo contra o Cruzeiro, o colesterol desfalque de Chicão na zaga. O substituto será Paulo André, que falou sobre essa partida. Eu acho que é mais uma oportunidade, agora com o Adilson no comando. É a primeira vez que eu vou jogar com ele. Então eu espero mostrar um bom trabalho, passar confiança ali no setor defensivo, para que ele possa contar comigo e eu possa brigar por uma vaga no time. Depois da derrota para o Corinthians, o São Paulo teve as visitas das torcidas organizadas nessa semana, que falaram diretamente com os jogadores. E o técnico Sérgio Barense, que se diz não estar ameaçado, falou a nossa reportagem. O que vai vir depois do jogo, seja o aspecto positivo da continuidade ou não, eu também vou estar preparado, porque eu sei o porquê eu estou aqui. Eu tenho competência, né? Eu não caí aqui de paraquedas, né? Então, eu estou preparado para todas as coisas, inclusive para assumir algum time profissional, se vier a oportunidade também. E falando da Copa do Mundo 2014, a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou um simulado no estádio do Pacaembu de como seria a segurança na Copa. A reportagem da TV Lance é de Emanuel Araújo. Para quem estava na região do Pacaembu, o clima era mesmo de um jogo. No entanto, tudo não passou de uma simulação, realizada pelas polícias militares de vários estados do país. O fato de nós termos a visita de outros estados aqui vai levar, vai proporcionar, é que se leve essas experiências que foram adquiridas e trocadas aqui para os estados-sede de Copa do Mundo. Mas o assunto principal mesmo era a segurança nos estádios. Um problema que tem prazo para ser solucionado e que já vem sendo estudado há anos. Participei da Copa do Mundo de 2002 no Japão, né? Então, logo depois do ataque às Torres Gêmeas. Então, nós verificamos a preocupação do Japão e da Coreia, né? E procuramos trazer alguma coisa aqui para o Brasil para que seja implementada aqui. Cachorros rastrearam bombas que foram isoladas e detonadas. O resgate de autoridades veio do alto, com policiais de elite. Com tantas táticas de guerra, a arma que mais impressionou foi a tecnológica. São imagens da polícia militar, que são passadas para uma sala, para uma sala de gerenciamento, inclusive, onde os comandantes da operação vão tomar decisões. O programa promete identificar um infrator reincidente ainda na porta do estádio. A tecnologia é aliada à organização nas ações policiais. É com essa tática que o Brasil espera fazer uma Copa segura, dentro e fora dos gramados. E, na verdade, nesse simulado, o que nós fizemos foi trazer todas as especialidades buscando fazer o jogo ideal. Depois dessa reportagem, encerramos o bloco de esportes, hoje, do RVC Notícias. É com você, Gisele Godoy. O programa Escola da Família realiza, no dia 29 de agosto, a terceira corrida pedestre, prova que homenageia o atleta João Carlos de Oliveira, João do Pulo. As inscrições podem ser feitas até uma hora antes das competições. A largada será na Praça Padre João de Faria Fialho, no Largo do Quartel, a partir das 8h30 da manhã. A corrida terá percurso de um quilômetro e poderão participar, de acordo com a data de nascimento, atletas das categorias pré-mirim, mirim, infantil, livre, juvenil, adulto, sênior, master, veteraníssimo, entre outras. Este ano também haverá a caminhada e uma categoria destinada às pessoas portadoras de deficiência. Os classificados entre primeiro e terceiro lugares vão receber troféus. Do quarto ao décimo serão premiados com medalhas. As numerações das camisetas deverão ser retiradas no dia do evento. Para solicitar a ficha de inscrição, interessados podem entrar em contato pelo telefone 3637-5422. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de São Paulo promove entre os dias 26 e 28 de agosto a Jornada de Campos do Jordão de Cirurgia Plástica no Orotur Garden Hotel. O evento, que vai reunir cerca de 250 profissionais, traz uma programação científica com workshops, mesas redondas, conferências, painéis, simpósios, satélite e painel de casos. Durante o evento, os congressistas estarão doando agasalhos e alimentos não perecíveis que serão encaminhados à Fundação Lia Maria Guiar, com sede em Campos do Jordão. Informações pelo telefone 011-3825-9685. O Orotur Garden Hotel fica na rua Engenheiro Gustavo Kaiser, nº 165, na Vila Natal, Campos do Jordão. A Polícia Federal realiza a ação para desmantelar uma suposta quadrilha de receptação de cargas roubadas e estelionato que atua nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A Operação Servilha tenta cumprir 22 mandados de prisão, 29 de busca e apreensão, 43 de apreensão de veículos e 8 ordens de bloqueio de contas bancárias. Segundo nota da polícia, os procedimentos são fruto de uma investigação de 10 meses, na qual os agentes identificaram os membros de uma quadrilha especializada na receptação dos mais variados tipos de cargas, de fontes diversas. Através das empresas falsas, a quadrilha passou a adquirir mercadorias que eram revendidas por metade do valor das respectivas notas, através do esquema já montado para distribuição de cargas. Após um curto período de atividade, cerca de três meses, as empresas fechavam suas portas da noite para o dia, dando um calote em fornecedores, locadores, empresas de telefonia e entre outros. Em Santos você confere, Antony Garotinho é condenado a mais de dois anos de prisão. Seja um profissional de sucesso, venha para a FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, a melhor em qualidade de ensino. A FAP oferece o que há de melhor nas áreas de ciências humanas exatas e biológicas. Preparados intelectualmente, os alunos da FAP são enriquecidos por valores nobres cristãos. Conheça nossos cursos nas áreas de exatas humanas e biológicas. Primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. FAP, um novo conceito em educação, formando seres humanos.